Olá família, começando mais um vídeo pra vocês E no vídeo anterior vocês viram que teve uma fechinha na escola de Arthur pela manhã Tá, esqueci de falar isso pra vocês, então hoje à tarde ele não vai ter aula E aí eu vou mostrar um pouquinho a nossa tarde juntos E aí eu... Oi meu amor Tá chegando E aí gente, hoje... Como é que ele vai vir? Fala oi pra família Vai banguelinho Fala oi pra família Deixa eu contar pra família Aí hoje na escola, gente, como foi a turma de manhã editar e tava junto E aí Arthur ficou lá grudada nela, né? Eu conversei com a mãe dela, de Giovana E a mãe de Giovana disse que ela gosta muito de Arthur e que quer brincar com Arthur Aí eu mandei uma mensagem pra ela, falei Rose, se você puder, deixa a Giovana aqui essa tarde brincando com Arthur Aí Giovana mesmo respondeu, gente, mandou um áudio Dizendo, tia, eu vou sim, eu vou sim Tá toda ansiosa Aí disse que ia almoçar, ia demorar um pouquinho, ia tomar um banho e ia vir Aí Arthur tá aqui ansioso Já almoçou também, mas tá aqui ansioso esperando, né? Você vai brincar no pula-pula com ela? Vai? Vai brincar no pula-pula? Pula Então é isso, a gente tá aguardando Aí que eu cheguei eu mostro pra vocês Ah, gente Ele veio me mostrar que ele vestiu o short sozinho Mas tá muito lá em cima, vai baixar o short Ah, também dá demais Sobe Essa cueca box é coisa gostosa Lá do lojão da diversidade, gente Essa cuequinha, mas é muito linda Muito linda Eu gostei É, você tem um videogame É um videogame Muito lindo 3x15, gente, eu amei Tá ansioso pra Giovanna chegar aí? Tô É? Tá bom Vamos tomar um banho? Vai tomar um banho pra esperar ela cheirouzinho? Vamos Ai, gente, já chegou Tá ali pulando já no pula-pula Ah, tu tava na ansiedade Cuidado Ela não quer não machucar O cachorro fica rodando, gente Pra tentar pegar o tom Tô fica aqui Cheirando a sandália Giovanna Pra ver ser conhecida Gente, ficaram numa felicidade Eu vou ter filmado pra vocês O encontro dos dois Se abraçando Aí eu vou levar uns ursinhos de ouro Pra eles comerem ali no pula-pula Um docinho Agora já tá deitado no pula-pula Assistindo desenho Os dois Pra quem não lembra, gente Giovanna Meu batom tá saindo Que eu tava comendo Pra quem não lembra Giovanna é a menina que a Angela olha Desde quando praticamente a menina nasceu E quando Giovanna tinha um aninho Eu tava grávida de Arthur Então assim Giovanna tem sete anos Seis anos a fazer sete E Arthur fez cinco Então a diferença de idade é Um ano e pouco De diferença de um pro outro Então ali, gente Agora eu comendo um docinho Vou ter um potinho pra casa Dá pra não brigar Um de cada cor Cada alcinho Ó, branco, branco Dá o meu Ó Você não é uma doida Olha isso Meu cabelo tá super oleoso Super sujo Mas enfim Vou ver se eu lavo ele amanhã Amanhã acho que eu vou pra casa de pai Aquela rotina de lavar roupa E aí Eu passei repelente neles dois Por quê? Porque tem muito muruim Mosquitinho Que não dá pra ver Aqui Principalmente lá na parte do pula-pula Eu passei repelente em Arthur E em Giovanna Porque senão Fica as potocas de muruim Que morde, gente É horrível Claro que morde, né? Vai ser beijar Mas enfim Aí eu vou aproveitar Que eles estão brincando ali E vou organizar aqui Acho que eu vou pedir Pra mãe de Giovanna Sempre deixar Giovanna Quando não for ficar com a Ángela Porque também desencontra, né? Porque ela estuda de manhã E Arthur estuda à tarde É na mesma escola Porém um estuda de manhã E um estuda pela tarde Eles só se encontram na escola Quando é festinha Como hoje, né? E aí eles ficam assim Ele fica assim Morrendo de vontade De ficar com ela De estar com ela Aí hoje mesmo Ele tava com sono Foi trabalho, gente Pra acordar esse menino cedo Que a festa era oito e meia, né? Aí quando eu falei Giovanna vai estar lá Aí então eu vou Mas eu fiquei feliz E ele também, viu? Eles estão fazendo a festa, gente Já pegou o brinquedo ali Domana, oi Ó, ó, ó Ô, Domana Eu fitei uma coisa pra você E olha o que eu fitei Sessão pipoca com soco Estão ali Comendo pipoca Assistindo desenho, né Arthur? Ele mesmo botou ali Disse que era pra botar Na coisa de outro Ah, ele quer abraçar Eu não quero Vem mais pra cá É o que você quer? Vem mais pra cá É o que você quer? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Não estou dizendo Mas é folgado, hein? Que folga é essa, cara? Gente, vocês piscaram Já é outro dia Estou aqui na casa do meu pai, né? Final de semana Eu não gravei mais pra vocês A Giovanna foi logo pra casa Arthur chorou Logo que eu digo de tardezinha, né? Arthur chorou que só Mas enfim Eu estou aqui na casa do pai E o pai ali foi buscar As caixas de reciclagem É o tanto de coisa Olha só pra isso Tão de caixas que o pai vai pegar Eita, a mulher me deu caixa ali E essa coisa aí Olha essa cola de reciclagem Seu cachorro está querendo ver Se tem alguma coisa pra eles Foi só a mulher aquela ali da esquina Olha Eu disse As meninas E elas trazem milhões Olha quem está aqui Bem, Deus Pai Uma barata morta Suas amigas Amiguinhas Eu odeio a barata Ih, está morta Aí balança Bota minhas caixas ali E pode chover, né? Gente, vai essa pessoa acabar Deixa eu ir Fazer uma olhada pra aqui Olha, gente Nem filmei pra vocês Mas Eu cheguei aqui Era quase duas horas da tarde Eu Lavei o banheiro Eu não fui em casa Lavei, passei pano Lavei as roupas Já estendi Fiz Almocei aqui Que eu trouxe as coisas Almocei aqui E tal Enchei Com as coisas organizadas Aqui pra faz De cozinha Já fiz corpôs Fiz café Estendi as roupas Lavei ali a área Minhas costas chegam tardendo E agora Eu vou tomar um banho Pra casa Gente, nem filmei pra vocês Mas vocês já sabem Deixa eu mostrar aqui Pra vocês conseguem Olha, gente Aqui eu já passei pano Eu vou ter esse pano ali Porque É uma toalha Porque os outros panos Daqui do banheiro Tá lavando Eu deixo só ali Pra não molhar Aqui eu não deixo mais não Porque é dica de vocês Pra pra não escorregar, né O vizinho acabou de cair No banheiro Ó, já passei pano aqui Tem um menino lindo Do aqui Dá oi pra família Gente, cuida do banheiro na rua Porque na rua tem cirifumante Tem o que? Cirifumante Cirifumante? O que é isso? Cirifumante É um carangueiro que fuma Bicho, sai daqui Olha aí Olha aí Olha como você não cair Senta Cirifumante Tá Entendi Sentiu que você não caiu Folha de mesa Aí só falta arrumar Esses pratinhos básicos aqui Mas aqui fora Eu lavei tudo isso aqui, gente Ó, essa área toda O cachorro já tá até ali já Mas eu já lavei tudo aqui, ó Limpei tudo Já limpei o tanquinho Sempre eu lavo Sempre eu limpo ele Ele sempre fica bem limpinho Tá sem a tampa Mas eu deixo ele dentro do quarto lá Aí eu estendi umas roupas aqui As de Artuzinho, né As minhas Que não tem tanta pressa Coloquei a maioria nos cabidos E aí as outras A de pai E algumas outras mais grossas Eu coloquei aqui Pra poder Se amanhã fizer um solzinho, gente Aí dá pra secar E depois o pai tira Se não Se precisa ali tirar É poucas coisas Gente, esse vídeo tá todo picotado Mas enfim Vocês viram aí na última imagem Que eu tinha lavado roupa Aqui na casa do meu pai E aí já se passaram três dias Eu vim aqui rapidinho E pegar um negócio E aproveitei pra pegar as roupas O papai já tinha dobrado tudo Já tirou do varal Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó, gente Ele tirou tudo Dobrou, colocou aqui Tá vendo? Tudo dobradinho Aí eu vou ver Porque tem coisas aqui Que às vezes ele não sabe que é dele Aí eu tenho que tirar E depois eu trago Mas vou colocar aqui nesse saco aqui Já é dessas roupas mesmo E vou pra casa Cadê Artuzinho já? Aqui, cadê Arthur? Arthur, gente Está com minha sogra Ela ficou lá brincando com ela No colchão da sala E aproveitei, ó E vim rapidinho Aí eu vou passar no mercado rapidinho Vou comprar um negócio E vou pra casa Gente, mesmo eu vindo aqui rapidinho Eu já estou fazendo Um cuscuzinho aqui Pra pai comer, né? Jantar Porque pai, quando eu não estou aqui Ele quer que ele faça Ele não sabe fazer o cuscuz Ele fez E aí Olha o que aconteceu Queimou a panela Mas aí já Isso aí não sai não, viu gente? E aí Eu fiz um cuscuzinho Ele come bolacha E aí come biscoito Bolacha Não alimenta, né gente? Gente, estou correndo contra o tempo Você falou com a família nesse vídeo Esse vídeo está todo picotado E aí a gente Correndo atrás Já que senta o Jack Eu fui na escola de Arthur Para saber o comportamento dele Como é que ele estava na escola Mudou tudo aqui no mercado Eu estou perdida, gente E ele só ganhou parabéns, né gente? Só comportamento ótimo Maravilhoso Está de parabéns Ué, mudou tudo E a professora disse que ele é muito carinhoso Muito inteligente Muito avançado para a idade dele Então eu estou super orgulhosa Já cheguei em casa A gente foi rapidinho Mas estava uma fila no mercado A gente ficou com quem? Com a avó Você gostou? Mamãe Eu pensei que você não ia vir, né? Aí quando eu cheguei ficou triste Diz que não Que não era para eu ter chegado Porque senão o vovão já ia para casa Ele queria que a vovó ficasse aqui Mas explica ele Não, mas mesmo assim Eu quero que o vovô ficou aqui Você já dá para morar aqui com a gente? Mora tão longe, gente Nossa, é muito longe onde ela mora Então assim É bem complicado, né? Para ela pegar um ônibus Para poder vir para cá Né, Arthur? Sim Complicado Ó, gente Eu fiz para ele Tinha uma carne de hambúrguer ali Eu nem também Era para ter comprado mais algumas Mas só tinha uma mesmo Aí eu fiz E coloquei saladinha de cenoura para ele Está vendo? Uau, muito legal Ele ama essa salada de cenoura E a carne? Polho E a carne É, banguelinho É Ó, monte aqui Vai lá para te dar Vai te rolar uma coisa aqui com a família rapidinho Gente, deixa eu aproveitar e falar uma coisa para vocês Uma super novidade Né? Eu sou a mais nova afiliada da Fashion Gold Muita gente falou para mim Já que por que você não cuida mais do seu cabelo Por que que você não É Né? Não cuida mais, não hidrata E aí, gente Eu lavei ele até hoje E aí A Sarah já tinha me convidado Feito um convite para mim Para se afiliar Um tempo atrás Só que na época A correria do dia a dia Acabei que eu não me atentei muito Aí eu forçei Dicas de vocês lá no Instagram Eu acabei É Aí Sarah chegou Me fez o convite novamente Né? Então Sarah é minha gestora A Sarah Kelly E ela está me orientando Está me ajudando Nesse processo, né? De vendas e tudo Então assim Caso vocês queiram Ir lá no Instagram Na família de Fletinho Eu vou deixar Tem lá uma paginazinha Uma partezinha No Instagram mesmo Assim embaixo Você clica E aí tem lá os meus links Junto com os produtos Você pode fazer a compra Divida até em 10 vezes sem juros Então assim Você pode comprar Você pode comprar A gente sabe o que? Para você deixar seu cabelo Bem lisinho Que é o Progressiva da Fashion Gold Gente Top demais Super E o bom gente Sabe o que é? Se você comprar à vista Pelo Pix Tem desconto Se você comprar no cartão Divido em qualquer cartão Até 10 vezes sem juros Entrega grátis Então assim Topzera E tem vários desconto Então só é você correr lá Me chama no direct Caso você queira comprar Um produto específico Que eu te passo o link Com desconto Para você comprar Você vai estar me ajudando também E vai estar tendo Um produto maravilhoso B2C Então assim Aproveitem viu gente E eu fiquei muito feliz E só gratidão mesmo Gratidão a Sarah Por esse convite Ela é minha gestora Eu sou a nova afiliada E eu estou muito feliz Que é uma forma também De eu cuidar mais do meu cabelo Mostrar o desenvolvimento Do meu cabelo Porque assim gente Vocês sabem Que meu cabelo está caindo muito Eu venho mostrando isso aqui Para vocês já tem tempo Então assim E para eu entrar numa empresa Para eu trabalhar numa empresa Porque eu confio Para eu mostrar para vocês Para eu apresentar para vocês Principalmente lá no Instagram Eu tenho que me sentir confiante Para poder mostrar para vocês Então assim Quando eu confio Eu mostro Se eu não confiar Gente Eu já neguei Várias propostas De divulgação de coisas Porque eu não me senti segura Eu já recebi Várias propostas De divulgar De coisas para vocês Que eu não confio E eu não posto para vocês Eu não viso só O que eu vou ganhar Por estar divulgando Eu viso que se vocês Vão ser enganado ou não Então se for uma coisa Para vocês ser enganado Eu não divulgo Eu vou finalizar esse vídeo Doido que está misturado aí Então a novidade é essa Que eu tenho que contar para vocês Tá bom? Eu sou a nova afiliada Da Ibera Da BTC Da Ibera Da Fashion Gold Vários produtinhos E o meu primeiro produto Que eu peguei Para comprar Para experimentar aqui Para mostrar para vocês Como é que vai ser Como é que eu vou estar usando Vocês vão ver Vocês vão ver Como está meu cabelo agora Gente O antes e o depois Eu pedi o cronograma Capilar Que vem três máscaras E pedi também O kit do Antiqueda Que vem o shampoo Condicionador E o sprayzinho Então assim Fique ligadinho lá no Instagram Siga A gente lá no Instagram Vou estar sempre mostrando para vocês E aqui também O que tem que estar falando E você que está colocando O link aqui Quando eu mostrar os produtinhos Tá bom Um beijo grande Família Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau